E hoje eu tenho uma dica bem bacana para as mulheres de pele madura, 50 mais, 60 mais, como fazer a maquiagem para que ela tenha um efeito lifting. Bom, já estou com a minha pele pronta, os olhos maquiados, já estou com batom. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu passo o contorno e o blush para que ele dê esse efeito desejado. A ideia é passar o contorno do meio do olho para cá, sempre em movimento ascendente, e a gente vai passar o contorno nesse ossinho, não é para baixo, não. Então, é nesse ossinho do rosto. Vamos lá. Do meio do olho para fora. Agora, eu vou com o blush um pouquinho acima do contorno, mas na mesma direção, do meio do olho para cima. Puxar um pouquinho aqui para dar um acabamento. Pronto, agora você vê que tem um efeito aqui, levantando as maçãs do rosto. Espero que tenham gostado das dicas. Beijos! Tchau! 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 Tchau!